O VIA Justiça de hoje é sobre o trabalho da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados, a juíza auxiliar Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz auxiliar Marcos Vinícius Mendes do Vale, também da Corregedoria. Numa parceria da TV Assembleia com a Marges, a Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais prepara mais um encontro no interior mineiro. O vigésimo encontro da Corregedoria acontece em outubro, na cidade de Tiradentes. Doutora Eveline, quais são as expectativas em relação ao vigésimo INCOR? Carlos, esse encontro vai ser o nosso primeiro encontro, um encontro promovido agora pela Corregedoria sob o comando do desmagador Leite Praça. E nós faremos o encontro de duas regiões, que é a região da Zona da Mata e a região metropolitana. E o objetivo desse encontro é especialmente possibilitar a proximidade da Corregedoria, do Corregedor, dos juízes auxiliares com os juízes das comarcas, com o trabalho que os juízes desenvolvem no interior de Minas Gerais. Doutor Marcos Vinícius, como o senhor define a importância desses encontros para o aperfeiçoamento da Corregedoria? Esses encontros são importantíssimos, primeiro porque eles tiram o juiz da sua comarca para se confraternizar com os outros colegas, para estabelecer pontes de relacionamento, mas também de trocar experiências, de verificar suas dificuldades, de partilhar essas dificuldades e de encontrar na Corregedoria o amparo para a gente desenvolver políticas públicas de maior abrangência. Na verdade, Carlos, o grande objetivo desses encontros não é cursos ou palestras especificamente de direito, na questão jurídica da atuação do magistrado no campo do direito penal, no direito de família, mas especialmente tratar das questões de direção do foro, problemas enfrentados com relação a preso ou a presídios, questões envolvendo justiça à infância e adolescência, todas essas questões administrativas que envolvem o juiz no interior e que muitas vezes precisa desse contato com a Corregedoria para ter o suporte e auxílio necessário para tratar com essas questões no interior do Estado. Qual é o suporte que a Corregedoria dá para as comarcas? O suporte é tanto na produção de material instrucional, nós temos agora o NUPLAN, que é um núcleo de planejamento que produz material institucional a ser partilhado com os magistrados, como também através de grupos de trabalho, de workshops, em que a gente vai discutir essas questões que são sendo colocadas ali e para poder alinhavar então essas melhorias contínuas do trabalho judiciário. Doutora Eveline, como que é a atuação da Corregedoria de Justiça no seu dia a dia? Quantos profissionais envolvidos? Quais as irregularidades que podem ser encontradas? É uma equipe grande, comandada pelo desembargador Corregedor, são 10 juízes auxiliares que estão nas regiões administrativas de Minas Gerais e também são os juízes que fiscalizam os cartórios, que é chamado o extrajudicial. O grupo de servidores vira em torno de 170 servidores. Esse grupo sempre faz essas viagens às comarcas, sempre sob o comando de um dos juízes auxiliares para analisarem cada comarca, cada vara, quais são os problemas que nós podemos perceber, o que nós podemos auxiliar para a correção desses problemas. Geralmente os problemas encontrados são, isso é clássico, nós sabemos disso, a questão da morosidade na tramitação dos processos, a questão de lançamentos equivocados nos sistemas que nós temos. Isso tudo há um trabalho dos servidores e do juiz para proporcionar uma correção no que se for verificado que não está adequado, para que o trabalho possa fluir de uma forma mais adequada. Como resolver a questão da morosidade? Como que a Corregedoria tenta resolver isso? A experiência mais moderna do serviço público é investir na gestão judiciária, é preparar magistrados e servidores para um salto qualitativo de gerenciamento estratégico das unidades judiciárias. Doutora Evelina, então pode-se dizer que o trabalho de uma Corregedoria, ele é mais preventivo do que punitivo? Certamente. O objetivo é que não se chegue à segunda questão, é que é o punitivo. Se for necessário, ela tem que ser feita. Mas o principal foco da Corregedoria é preventivo, é no sentido de orientar, é no sentido de dar suporte às comarcas, aos juízes e aos servidores, para atender da melhor forma o cidadão. Na verdade, Carlos, esse é o nosso foco do Incor, já que você tocou nesse ponto. O Incor, esse ano, ou nesse primeiro momento, irá tratar do desdobramento do planejamento estratégico nas unidades judiciárias. Isso, na verdade, é o chamado desdobramento de quarto grau. É a necessidade de nós levarmos mesmo para o chão de fábrica, como nós sempre falamos, essa possibilidade de atuar com o planejamento. É propiciar ao magistrado a possibilidade de fazer uma diagnose da sua unidade, de elaborar um plano estratégico, de elaborar um plano de ação, de ter um acompanhamento permanente do que foi estabelecido e das metas que vão ser fixadas por ele e pelos servidores, para que se possa haver uma alteração significativa do trabalho na comarca e na vara. Então, esse planejamento é inovador, seria, vamos dizer assim, na Corregedoria? Com certeza. Na verdade, nós brincamos que, de alguma forma, todas as varas, todas as comarcas que estão funcionando bem, empiricamente ou, às vezes, até mesmo sem saber, elas estão utilizando gestão, elas estão utilizando planejamento estratégico. O que nós queremos agora é trazer isso às claras, é conscientizar da necessidade do planejamento e dar técnicas e mecanismos, ferramentas, para que os nossos colegas possam atuar dessa forma. Mas, doutor Márcio Vinícius, esse planejamento, ele é feito, então, a partir de agora, pelos juízes nas comarcas, a partir de uma orientação da Corregedoria, seria isso? Exatamente. A Corregedoria, ela está trabalhando com um novo normativo, que é a Resolução 827 de 2016, que vai estabelecendo um padrão de desdobramento, que a gente chama, do planejamento estratégico. O que é isso? Historicamente, se pensou a gestão estratégica como algo que a cúpula dos órgãos públicos ou das entidades privadas pensavam para aquele organismo. E, na visão mais moderna da ciência da administração, o desdobramento estratégico nada mais é do que incluir o chão de fábrica, as pessoas que praticam os atos administrativos e gerenciais, em pensar os rumos da administração pública. Então, o que é o desdobramento de desdobramento? O juiz de direitos, junto com os servidores, vai elaborar, como o doutor Evelino muito bem colocou, esse planejamento para aquela unidade durante um período de um ou dois anos, e estabelecer metas serem cumpridas nesse período, de maneira a profissionalizar a gestão judiciária. Seria uma descentralização, doutor Evelino, que acontece pela primeira vez? Ou não? Não é descentralização, mas é um desdobramento. Não é descentralização porque essa estratégia ainda estará pensada, de uma forma macro, pela própria tribunal, olhando dessa forma maior todo o poder judiciário. Seria realmente trazer para a unidade essa possibilidade de pensar esse planejamento e aplicar naquele ambiente. Dentro da realidade local. Dentro da realidade local. Seria isso, né? Exatamente. Mas fica aquela curiosidade, a corrigedoria pune também, né? São muitas as punições, doutor Marcos, que tipo de punições? As punições existem, né? Não são em um elevado número porque, felizmente, a gente tem um padrão de magistratura de servidores de alto nível. A gente pode dizer isso sem receio, né? O Poder Judiciário Mineiro tem, graças a Deus, dentro do âmbito nacional, uma grande responsabilidade da sua casa judiciária. Mas sim, quando acontece um desvio de conduta, tanto de magistrados como de servidores, a gente pune com penas que vão desde uma advertência até a demissão do serviço público. No próximo bloco, a Justiça de Paz em Minas e as correções dos cartórios, Polícia Judiciária e dos presídios. Voltamos em instantes. O VIA Justiça de hoje é o trabalho da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participam do programa a juíza auxiliar Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente da Corregedoria do Tribunal de Justiça, e o juiz auxiliar Marcos Vinícius Mendes do Vale, também da Corregedoria. Como estão, doutora Eveline, dimensionados hoje os serviços da Justiça de Paz em Minas? Carlos, a questão da Justiça de Paz, a atuação do juiz de paz é especificamente nos cartórios, com a avaliação dos processos de habilitação de casamento e a realização de casamentos. Há uma previsão da realização de eleições para os juízes de paz, mas isso não é feito há mais de 20 anos. Então são designados, nomeados, juízes ad hoc, que atuam em todas as cidades de Minas, atuam em todas as comarcas de Minas. Mas sob a fiscalização da Corregedoria? Sob a fiscalização da Corregedoria. Agora, doutor Marcos Vinícius, quem pode ser juiz de paz? Como é que é a remuneração desse juiz? Todo cidadão brasileiro com mais de 21 anos de idade pode ser juiz de paz. A remuneração dele é feita através dos emolumentos judiciais que são fixados na Lei 15.424 e variam de acordo com o número de atos realizados. De acordo com a produtividade que ele tem de casamentos, habilitações em que ele atua ou casamentos que ele celebra, ele recebe um valor que a lei fixa para aquele ato. Na realidade, seria um valor simbólico, vamos dizer o que, um acompanhamento de uma habilitação. Seria quanto, por exemplo? Uma habilitação de casamento é na faixa de 30 reais que ele recebe por tramitar esse processo de habilitação. Para um casamento na sede da Comarca, ele recebe 60 reais e alguns centavos. E para um casamento fora da sede, normalmente na área rural, é 120 reais. Doutor Evelino, por que não foi regulamentado até hoje esse funcionamento da Justiça de Paz como determina a Constituição? Porque seria a eleição direta, né, do juiz? Seria, seria a eleição desse juiz. O que eu percebo é que essa questão não é muito enfocada. Eu penso que talvez para haver essa eleição, para haver uma mobilização para uma eleição, sendo que tem funcionado de forma suave até mesmo, no Brasil inteiro, em alguns lugares até de forma diferente do que é em Minas Gerais, não teria sentido uma mudança desse funcionamento atualmente. Eu penso que isso foi regulamentado... Seria vontade política, seria isso? Eu imagino que sim, porque... Porque em outros estados, como você falou, é diferente, né? Exatamente. Em outros estados, o próprio juiz de direito realiza os casamentos. Doutor Márcio Vinícius, quais têm sido os resultados das correções da polícia judiciária e dos presídios nas comarcas? Os juízes de direito, diretores do foro, são os delegatários da Constituição Geral de Justiça para fazer esse trabalho nas unidades judiciárias em que atuam. Quando há uma vara especializada, então o juiz da vara de execução penal, ele é o responsável por fazer essa aferição dos trabalhos das polícia judiciária e também das condições dos presídios. É um trabalho que é mantido continuamente, né, todos os meses os juízes procuram ir aos presídios, atuar fiscalizando esse trabalho. E comunicam as irregularidades ao Poder Executivo, que é o responsável pela gestão do sistema administrativo prisional. Se essas irregularidades não são sanadas, entra também o papel do Ministério Público, que normalmente propõe ações quando acha necessário, ações civis públicas normalmente. E aí sim, essas ações são julgadas pelo Poder Judiciário, que entendendo que as condições prisionais não são adequadas, pode chegar até mesmo a interditar o estabelecimento, como já tivemos casos aqui em Minas Gerais. Doutora Felina, eu pesquisei, são dois tipos de correções, se a senhora me corrige, é correção ordinária e é extraordinária. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as duas, como que é? Claro. A correção ordinária é a que é feita pelo juiz diretor do foro todos os anos, entre janeiro e março. O juiz atua fiscalizando, analisando os processos, a atuação dos servidores, atua também nos presídios, atua também nos cartórios e apresenta um relatório à corrigidoria que acompanha todo o trabalho que foi desenvolvido nessa correção ordinária. A correção extraordinária, ela é feita, normalmente, ela pode ser feita tanto por uma necessidade, por um fato isolado ou uma denúncia, ou uma notícia de algum fato, que seja essa atuação da corrigidoria, ou também, após um levantamento feito pelos nossos órgãos de informatização, de informática, que tem o controle dos dados, são levantadas as comarcas que precisam dessa iniciativa da corrigidoria, de ir, de orientar, de verificar o funcionamento, para poder depurar da melhor forma possível o trabalho daquela vara ou daquela comarca que esteja com algum tipo de problema. Doutor Marcos Henrique, se eu falar agora sobre a correção dos cartórios, são quantos cartórios em Minas? São 3.020 cartórios em Minas Gerais. 3.020? Como que acontecem as correções nesses cartórios? Nós também temos um plano de fiscalização, que trabalha com os critérios que a legislação fixa, desde as cartórias que estejam com reclamação por parte do cidadão, que algum tipo de anomalia aconteceu, não foi bem atendido, ou houve uma cobrança que não deveria ter ocorrido, então a gente faz a fiscalização desses cartórios, mas também fiscaliza a arrecadação. Isso é um dos tributos do Estado ligados a atividades dos cartórios de registro de extra judicial. Os donos de cartórios, eles podem perder as serventias em caso de correções? Podem. As penalidades vão desde também de uma multa, suspensão da atividade notarial e registral até a perda da delegação. Sobre o selo de fiscalização, doutora Eveline, eles já estão implantados, esses selos, em todas as comarcas? Está implantado em 97% das comarcas e até agora novembro nós pretendemos estar com a implantação finalizada, 100% das comarcas de Minas, dos cartórios de Minas estarão com o selo de fiscalização eletrônica. Doutor Marcio Inísio, como que se deu a implantação da central eletrônica de protestos e da central eletrônica de registro de imóveis? Qual é a importância dessas centrais? Essas centrais, elas foram implantadas pelas entidades de classe dos segmentos. Então, no caso de protestos, pelos registradores de protestos e no caso de registro de imóveis pelas entidades de classe, no caso o CORE e MG, que representam os registradores de imóveis. É um avanço interessante porque para o cidadão ele facilita muito o trabalho de não ter que se deslocar uma serventia para pedir uma certidão de uma matrícula de um imóvel ou saber se houve um protesto em seu nome, ou mesmo até cancelar um protesto remotamente através desses sistemas. Então, esse trabalho se iniciou, na verdade, por uma diretriz do CNJ e que foi nacionalmente replicada, se estabelecendo que seriam as próprias entidades de classe que fariam esse trabalho de serviço ao cidadão. Mas com acompanhamento da corrigidoria? Sempre com a fiscalização da corrigidoria, evidentemente. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. No Vê Justiça de hoje, a atuação da corrigidoria do tribunal. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente da corrigidoria, e o juiz auxiliar Marcos Vinícius Mendes do Vale, também da corrigidoria. O décimo nono encontro da corrigidoria realizado em Araxá, teve como um dos temas o acompanhamento das metas do CNJ nas comarcas. Quais são essas metas, doutora Eveline? Carlos, a cada ano são editadas novas metas. Algumas permanecem, outras são modificadas. Em 2016, nós temos aproximadamente oito metas, se não me falha a memória. E essa necessidade desse acompanhamento é grande, é por isso mesmo que aquele Incor tratou dessa matéria. A primeira meta é a meta de julgar mais processos do que foram distribuídos, ou seja, tentar que nós consigamos diminuir a quantidade de processos na justiça, trazer uma celeridade maior à resposta do judiciário ao cidadão. Outras metas, a meta quatro, por exemplo, ela diz respeito à necessidade de julgamento dos processos que envolvem improbidade administrativa. Uma outra meta, a meta dois, afirma a necessidade de julgamento até dos processos, nesse ano, dos processos distribuídos em 2012, na primeira instância. No segundo grau, de todos os processos distribuídos até 2013. Todas essas metas visam não só alinhar todo o judiciário nacional, como desenvolver políticas para que se possa trazer uma administração da justiça de forma mais eficaz. Minas Gerais está dentro dessas metas? Nós perseguimos essas metas, mas algumas nós cumprimos, outras nós estamos com um percentual alto de cumprimento, mas sempre é necessário desenvolver novos projetos para que a gente possa ter um índice de atingimento maior. Doutor Marcos Vinícius, com relação a esse planejamento estratégico, certamente eles estão também direcionados ao cumprimento dessas metas, não é isso? Sem dúvida. O objetivo principal... São muitas as ferramentas. Eu queria só retomar, só para cumprimentar o que o doutor Evelino muito bem colocou, é só para recordar o seguinte, que o regime de metas nacional estabelecido para o Poder Judiciário, ele de 2009 para cá, que foi estabelecido pelo CNJ. Então, o regime ainda jovem, que está sendo aperfeiçoado continuamente, o doutor Evelino está até protagonizando o trabalho nesse sentido, também junto com o CNJ, para que essas metas sejam cada vez aperfeiçoadas e possam atender a necessidade de melhoria do Poder Judiciário. Em relação ao planejamento estratégico, a função é exatamente essa que você colocou, é ofertar no próprio desdobramento estratégico na unidade judiciária a possibilidade de um magistrado com os servidores estabelecerem metas locais que apoiem o cumprimento das metas nacionais. Evidentemente que um juiz lá do norte de Minas, conhecendo a realidade dos servidores que ele tem, do que ele vivencia, ele sabe melhor quais são as metas daquele local que podem apoiar o cumprimento das metas nacionais. Quais são as ferramentas, então? São muitas as ferramentas que a gente pode ofertar através da corredoria que a gente tem feito esse trabalho agora de replicar para os colegas. Vou dar um exemplo concreto. Ferramentas de gestão do conhecimento. Você chega no gabinete de um magistrado e, às vezes, os estagiários têm padrão de conhecimento diferente uns dos outros. Então, uma das ferramentas que a gente pode ofertar em relação à gestão do conhecimento são os grupos de estudo por 20 minutos diários em que o estagiário vai partilhando com os colegas o material institucional e o material jurídico de aprendizagem que favorece a aprendizagem do estagiário, melhora a sua produtividade e apoia o magistrado naquele trabalho. Outras ferramentas que a gente pode citar aqui brevemente é a gestão dos processos de trabalho, mapear como se fazem os trabalhos na serventia judicial e como a gente pode otimizar esses fluxos de processo para que os processos sejam mais ágeis, mais efetivos e cheguem ao cidadão que precisa deles. Seria o desenvolvimento sustentável, doutora Evelina? Também. Uma das ferramentas é esse desenvolvimento sustentável. E essa possibilidade que nós temos, esse trabalho com o desdobramento do planejamento estratégico, com todas essas ferramentas, elas fazem uma ligação direta com as metas que são tratadas pelo CNJ. O nosso objetivo com o desdobramento é trazer a possibilidade de uma comarca do interior de Minas, em Pedra Azul, onde o doutor Marcos esses dias esteve, em Diamantina, de chegar com uma atuação de gestão de tal forma que ele consiga atingir as metas definidas pelo CNJ, não simplesmente pelo atingimento das metas, mas pelo que ela significa, pela necessidade de transformar realmente o trabalho que é feito em cada comarca. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor doutor Marcos Vinícius. Que tal se falarmos também um pouquinho sobre os conselhos da comunidade, né? Já estão todos instalados em Minas, são fiscalizados pela corrigedoria, de que forma? Os conselhos da comunidade são entidades da sociedade civil, que são criadas por cada diretor do foro, para ajudar na cumprimento das penas, para visitar os presos, ver as condições em que eles estão, e transmitir isso ao magistrado. Esse grupo normalmente é formado por um representante da associação comercial ou industrial, por um advogado, e outros membros que o juiz designa. E eles são muito úteis no trabalho de apoio à judicatura e de apoio à comunidade nesse sentido. A corrigedoria faz um trabalho muito bonito no sentido de apoiar os juízes a instalar esses conselhos, e juntamente com também o método APAC, que tem sido incentivado pela corrigedoria, tem sido dois instrumentos formidáveis de melhoria nesse campo. Considerações finais da senhora, doutora Evelina? Carlos, eu não posso deixar de falar realmente do nosso desdobramento do planejamento estratégico. É com isso que nós temos trabalhado na corrigedoria, e todos os juízes e todos os servidores estão realmente envolvidos nessa proposta, porque nós acreditamos que com isso nós vamos realmente conseguir mudar o judiciário mineiro, trazer resposta tanto para o juiz, que precisa desse apoio no interior, e aqui também em Belo Horizonte, e trazer especialmente uma mudança de paradigma da justiça mineira e da justiça no Brasil. Muito obrigado a senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amagens, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato conosco pelo e-mail viajustiça arroba amagens.com.br e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto